Presidente, é apenas para fazer um registro, uma coisa simples, mas que nos dias de hoje o tratamento que a gente tem recebido em alguns ministérios não tem sido um tratamento adequado. E como hoje eu recebi um tratamento que fazia muito tempo que eu não recebia lá na Secretaria de Governo, pela ministra Flávia Ruda, eu queria aqui agradecer, tive a oportunidade de sentar, acho que foi o maior tempo que eu já permaneci naquela secretaria, aonde tive a oportunidade de tratar das demandas do meu Estado, emendas que estão ali há muitos anos por liberar, até porque existe uma necessidade grande nos municípios do meu Estado, mas a forma, a gentileza, o respeito que ela nos dedicou merece o registro aqui na tribuna do Senado. Então eu queria agradecer em meu nome à ministra Flávia Ruda pela forma que ela nos recebeu hoje lá na Secretaria de Governo. Era isso, seu presidente. Fica aqui o nosso registro. Obrigado. Senador Veneziano Vital do Reigo com a palavra. Senador Veneziano Vital do Reigo com a palavra.